Giovanni e Natália acordaram cedinho no sábado para imunizar toda a família contra o sarampo e a rubeula O pai foi o primeiro a tomar a vacina para encorajar o filho de 7 anos de idade Ainda assim não evitou o choro do pequeno Kennedy Mas após o sufoco, pai, mãe e filho seguem para casa prevenidos dos riscos dessas doenças Poucas vezes a gente estava vindo e a gente aproveitou o final de semana para vir Em Fortaleza e Calcaia, a campanha de vacinação contra o sarampo e a rubeula Que segue até o dia 18 de abril, está imunizando toda a população na faixa etária de 5 aos 29 anos de idade Até 31 de março deste ano, a iniciativa havia aplicado mais de 153 mil doses da capital E em Calcaia, acima de 11 mil doses Nos outros municípios, a vacinação é permanente em crianças a partir dos 6 meses de vida Até menos de 5 anos de idade Nós temos aqui em Fortaleza mais ou menos 300 mil pessoas suscetíveis ainda para o sarampo Quer dizer que elas ainda não são protegidas contra o sarampo Então para a gente conseguir proteger essas 300 mil pessoas, a gente tem que vacinar um grupo muito grande Porque nós não sabemos quem são essas pessoas O sarampo é uma doença infectocontagiosa transmitida por secreções das vias respiratórias Como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse No Ceará, após o início do surto em 2013, foram notificados mais de 2 mil casos da doença até março deste ano Foram confirmados 788 casos, sendo 90 desses no ano de 2015 São doenças virais, são doenças graves, tanto o sarampo quanto a rubeula O sarampo pode deixar sequelas para a própria pessoa que adoece, como cegueira, problemas cardíacos, surdez As campanhas acontecem todos os anos com o objetivo de resgatar menores de 5 anos ainda não vacinados Corrigir falha primária da vacinação contra sarampo e rubeula E garantir que ao completar 5 anos, as crianças estejam imunizadas com 3 doses